Bom dia, gente! Olha eu aqui! Mais um vlogzinho, né? Vou mostrar pra vocês um pouquinho o nosso dia e hoje a gente vai levar o Ian lá no posto pra ver se chegou a vacina dele a penta, né? A tal penta lá dolorosa, infeliz que todo mundo tem medo dessa vacina. Quando ele chegou, porque não tinha chegado ainda não sei nem onde é que tá a carteirinha dele, tô procurando a carteirinha dele tanta bolsa que essa criança tem, meu Deus! E a gente vai levar ele agora lá pra poder ver se já chegou como é que tá. Porque se não chegou a gente vai ter que levar ele pro lugar pra tomar porque ele já vai fazer três vezes daqui a pouquinho e aí tem que ser tomada por dois, né? Então não pode demorar muito E aí vocês vão acompanhando com a gente, tá? Meu cabelo tá bagunçado Tão bagunçado Tão bagunçado Tão bagunçado Tão bagunçado Então tem que colocar um pano Aí esse pano impede que a gente pegue a travinha pra colocar aqui Tão bagunçado Vou aplicar um pano impede que a gente pegue logo Tão bagunçado Tão bagunçado O que é isso? e aí Tão para dar Vou levar. E abrir a sombra que tá assim de frente, pra não ser mais. Se eu esperar a sombrinha, levaria no colo, que seria melhor. Não fica, se tá rindo do bichinho. Esse sol não queima assim, não. É, é maçã. Só de manhãzinha. Vai, pode. Hora do almoço, fazendo um arrozinho aqui. Temperadinho com alho. Aquele alho pronto e com sazão. Eu só uso de feijão ou de carne, que é melhor, viu? Os de frango, de peixe, de legumes, não fica legal. Enfim. O nenenzinho tinha acabado de tomar uma chuquinha de fórmula. O neném 30 minutos, eu tô tomando outra. Ele não tomou duas seguidas. Aí agora tá tomando a outra. Segundo. Tá todo de faldinha, mamãe, que tá calhoso. Ó, o calor tá grande. O calor tá grande, fogo na pacurinha. Tá bom. Ai, não tô bem listando. Ai, deixa eu aguar minhas plantinhas. Ontem eu aguei minhas plantinhas, gente. Pôr no varal. Tem resto de mistura de ontem, feitas já. Meu Deus, pra minha mãe responder se vai ter a vacina dele lá no posto, pé da casa dela. Se tiver de que lado, a nele. Esse aqui não tem. Vou dar um boi nesse peladão agora. Tá, filho? Tá no banho porque tá muito calor, gente. Tá muito calor, gente. Aí eu tô no banho e vou dormir tranquilo. Tá, filho? Se ele tá sendo maiorzinho, a gente consegue dar mais banhos nele que o frequente. Dá dois banhos por dia. Às vezes até três, até o que falou. Tá, filho? É, eu tô no banho. E ele melhorou muito, é pescando o narizinho. Sempre fica retupido o narizinho nele. Melhorou bastante. Não tem mais isso durante a noite, tá bem tranquilo. E aí eu tô dando isso aqui, né, gente. Maravilhoso, viu? Dá lua. Mamãe de primeira viagem, a gente usa. Ela cabeça aos pés. Então, vai lá pra maternidade, sabe? O mais barato que é a gramado. Gramado não, granado. Que é granado. E é melhor. Eu acho que é melhor o cheiro, o jeito. Ela arrugou até o focinho dele, que sempre fica aquela correntinha de... De grudir. Né, filha? Eu tô chatinha, eu vou ficar dormir, gente. Você vai ficar dormir? É, mamãe, eu tô nem liso, mãe. Eu não me liso, mãe. Eu gosto também como zanadora. Essa mesma marca ali. Gostei também. Gostei também. Gostei também. Pronto, mãe. Só pra refrescar, medir o suor. É, minha vida. Vou passar um pouquinho, só pra ficar duro o cabelo dele na hora de pintar, né? E agora é essa posição, gente. Eu gosto dessa posição, mãe. Eu gosto. Oi, minha vida. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Oi, mamãe. Tá acabando. Pronto. Volta, mamãe. Pronto. Aponta e se para. Segura, Felipe. Ele tá com soninho aqui. Eu vou trocar ele pra fazer ele dormir. Já dei banho no doutor Ian. Já dei banho no doutor Ian. Agora eu vou alviçar. Eu não tinha de ficar no lugar ainda de ontem. Vou pegar essa, não tinha de ficar no meio. Ai, tem que descongelar essa geladeira. Toda congelada. Dei banho no doutor Ian e eu dei um pouquinho de mamar pra ele também. Ai, ele acabou. Tudo aqui já me deu. Vai ficar lá com a Cecília agora pra poder mimir. Pra ver se ele dorme um pouquinho, né? Ela tá com chão também. Ela fica aquela coisa. Dorme ele e ela. Comer. Comer, comer. É o melhor para poder crescer. Com os lados. No caso. Ai, gente. Olha. Não vejo a hora de começar a trabalhar. É o dinheiro do YouTube, né, minha filha? Só por Jesus na causa. Então, eu tenho que começar a trabalhar de um trabalhinho fixo. Carteirinha assinada. Eu quero comprar minhas coisinhas. Preciso juntar pro aniversário de um ano do Ian. Que eu quero que tenha. Se Deus quiser. Eu quero trocar minhas coisinhas que tão velha. Por exemplo. Micro-ondas. Na causa da morte. É. O fogão. Quero muito trocar meu fogão, gente. Tô logo pra trocar meu fogão. Esse fogão tá com a gente. Desde que eu e Cecília nos juntamos. E Cecília nos deu de presente esse fogão. Desde que a gente se juntou. Então, tá com a gente esse fogão muito tempo. 7 e 8 anos. Nunca quebrou, nunca nada. Mas eu queria trocar ele pra um fogão preto, sabe? Porque ele é preto e vai ficar cozinha. E... Mas se Deus quiser, essas pouquinhas a gente ia conquistando, né? E o armário também um dia. Não, agora. Que a gente comprou ele há pouco tempo, né? Eu quero trocar pra ter um lugar pra colocar panela. Eu também vou saber saber de colocar panela dentro do forno. Então, eu quero um armário que tenha o paneleiro ali pra colocar a panelinha. Enfim, gente. Agora eu vou assistir alguma coisinha na TV e vou almoçar. Enfim, gente. Enfim, a mãe tá ligada pro posto de saúde pra ver qual deles tem a vacina do Ian. Ô, vida. Eu vou comer. E olha só, gente. As duas beijudinhas, ó. Quem vê pensa que são amigas, né? E vou almoçar. Daqui a pouco eu volto com vocês. Eu vou comer. Já almocei. Repeti umas duas, três vezes. E agora eu vou fazer um pouquinho equilibrado. Só pra você se repassar fome com suco. Gente, essa é uma mania feia que é só comer se tiver suco. E eu só copio comendo a gente em alguma coisa. Se eu comer, precisa desligar essas coisas. Que eram pessoas manias, né? Qual a sua mania? Conta aí. Eu vou fazer um suco aqui pra ela. Ela tá bem com... Ai, gente, eu pedido pra vocês muito especial. É pra vocês me seguirem no Instagram. Toda vez que eu falei isso aqui nos vídeos, me parece até que eu... Ai, quer que eu... Você me enxiei que é só porque eu quero ganhar seguidores lá e isso aqui. Não, não é só por isso, não. Por quê, gente? É no Instagram que a gente faz sorteios, que a gente consegue patrocínio, consegue parcerias. Então, assim... Vai acontecer, não sei quando ainda, mas vai acontecer. A gente tá planejando aí, junto com uma clínica parceira, de eu sortear um tratamento estético. Imagina você ter um tratamento estético, totalmente grátis. Então, assim... Tudo isso aconteceu lá no Instagram. Eu tenho que me seguir lá no Instagram. pra poder saber as regrinhas, pra poder participar do sorteio certinho. Vou também... Entrei em contato com... A mesma marca que me deu aquele kit de fertilidade que eu consegui engravidar do Ian pra sortear um pra vocês tentantes também. Então, por favor, me segue lá. Ai, eu já não tô no Instagram. Você me enxer. Meu amor, você faz o Instagram. Lembra que você criou o seu Facebook? Você faz o seu Instagram. Cria o Instagram lá, me segue, tá? Ou então pede pra alguém que saiba criar o Instagram, um primo, um amigo, pra eu criar um Instagram pra você. Pra você poder participar do seu Facebook que vão ter futuramente, se Deus quiser. E outra coisa, gente. Tô planejando aí, porque tem muita gente chegando nova no canal. E às vezes fica com preguiça de caçar meus vídeos antigos. E eu tô planejando o quê? De fazer um vídeo mostrando como se faz na prática a insininação caseira. Vocês querem ver isso, gente? Na prática mesmo. Na prática, de verdade. Mas a gente pode fazer a insininação caseira. Tá? Pra quem quiser ir fazer, não é rainada. Então, vou mostrar pra vocês na prática. Tá? Tô planejando esse videozinho aí. Agora vai sair pra vocês. Então, fiquem ligadinhos aqui no canal. Se inscreve. Pra gente ver que o meu canal é o Sistema. E você assiste tanto os meus vídeos, mas não se inscreve. Isso acontece com vocês. Eu sei que muitas vezes você vai assistir pela televisão, como eu assisto vários canais pela televisão. E aí, a gente se esquece de dar o like. Porque não tem como dar pra televisão. Não tem como se inscrever assim direito, né? Mas você pode voltar lá do seu celular. Tá assistindo a televisão? Então, se você quiser, enquanto isso, qual que é o meu canal? Já vai dando o seu like. Já vai se inscrever no canal. Pra não perder nada. Eu vou perder meu conteúdo. Senão, o YouTube não vai dar nada pra você. Como que é coisa nova. Entendeu? Então, façam isso, por favor. Se Deus quiser, nosso canal vai crescer. O Instagram vai crescer. Quanto mais o Instagram vai crescer, mais que dois eu tiver, mais eu vou conseguir parcerias, patrocínios. E isso vai ser benéfico pra vocês. Não é pra mim. Pra vocês. Porque eu quero fazer coisas pra vocês. Sempre que sortear muita coisa pra vocês. Mas por isso depende do crescimento. Que nem uma marca que é patrocinar o canal e nem um Instagram pequenininho, né? Mas, enfim. Esse é o pedido pra vocês, tá bom? O link pro meu Instagram tá na descrição do vídeo. Cliquei na descrição que vai estar. Ou então, é só colocar lá. Arroba Pimenta Cereja. Vai aparecer logo minha fotinha. Se você quiser, eu e o Ian lá, lindíssimos. E aí, vocês começam a seguir a gente, tá bom? Sem mais delongas, eu vou terminar aqui esse suquinho, vou adoçar e tal. Depois eu volto com vocês. E aí, vocês começam a seguir. Gente, tô aqui na cozinha aprontando. Resolvi fazer bolinho de chuva. Então, eu vou fazer meu primeiro bolinho de chuva, gente. Eu pensei, ah, tô terminado. E eu espero que tenha dado certo. É... O que mais? Muita gente fala assim, Ah, você fazer tudo e tal. E tal, fazer a zentão, isso e aquilo. Eu nunca fui fazer muita coisa. Porque quando eu era pequena, quando eu era nova, assim, pra ele sentir a minha mãe, na hora que ela me falava, vai fazer o feijão pra mim, vai fazer o arroz, isso e aquilo. Ela tinha medo que comecei pra parar de pressão. Medo que comecei isso com gás, isso e aquilo. Então, ela tinha trauma, que já tinha explodido o botijão na casa dela, quando eu era pequena. Então, eu nunca fui fazer muita coisa. Tudo que eu faço hoje em dia é um evento, gente. Aí, eu falo pra pessoa assim, Caraca, eu fiz um bolo, a pessoa fica, aham. Que bosta. Mas pra mim é tão maravilhoso, porque eu fiz um bolo, eu consegui um bolo sozinha. Então, tudo pra mim é novidade. Eu fiz um bolinho de chuva, gente. Graças a Deus, é certo. Como ela não tem canela pra polvilhar, se eu também não me lembro de canela, ela vai polvilhar ele com açúcar, né? E um pouquinho de chocolate. Vamos ver se fica bom. E é isso. Ela tá dormindo ainda com iã, gente. Ela tá no soninho lá, com iã. Eu tô aqui. Já são umas 12 e pouco, ela tá, acho, quase 3 horas. E eu estou aqui sozinha, né, meu povo? Então, gente, tô fazendo as minhas coisinhas, a minha pipogada, meu povo. Você que desde pequena sabe fazer torta, bolo. Eu fico admirada, sério. Fico boa vendo as pessoas fazendo as coisas assim, porque, meu Deus. Então, tem que eu digo, eu quero ensinar iã a fazer tudo. Quando o tempo que a gente é maiorzinha, que eu estiver na cozinha, fazendo as coisas, eu vou falar pra ele, me ajuda aqui com a mamãe, me ajuda aqui essa massa. Corta aqui com a mamãe, sabe? Ajudar pra ele poder também ser independente. Aprender pelas coisas dele, independente só dos outros, né? Imagina só, meu filho, homem prendado, tem uma namorada, fala, mãe, minha namorada vai vir aqui em casa, hoje eu vou fazer uma lasanha pra ela. Gente, o coração até é rasbatida. Então, assim, eu quero criar ele dessa forma e eu espero que ele goste também de cozinhar, né? Porque depende da pessoa gostar do mesmo, é ter uma vocação. E se ele gostar, isso é maravilhoso. E é isso, eu vou terminar aqui. Tchau. 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 Tchau.